Bem-vindos a mais um vídeo hoje. Continuaremos, então, o nosso projeto de leitura aqui de Paraíso Perdido, Paradise Lost, do John Milton. Seguimos aqui com essas duas edições. Estou usando as duas edições, tanto a da 34 quanto a da Martim Claret. E também essa HQ maravilhosíssima, que eu super recomendo, da Darkside, que está ajudando muitíssimo a fazer uma síntese dos cantos, né? Então, no vídeo de hoje, nós comentaremos os cantos 4 e 5. Estamos chegando à metade já do livro, porque são 12 cantos, né? Estamos chegando ao sexto. E desde já queria muito agradecer a todo mundo que está participando aqui, mesmo quem não está lendo e que está assistindo igual. Está sendo um projeto maravilhoso, assim, tanto por ser o primeiro projeto de leitura aberta que eu faço aqui no canal, né? Fazendo esses vídeos comentando cada canto, como também por ser uma leitura que é um desafio muito grande. Então, propor esse desafio aberto aqui para vocês e ter a companhia de algumas pessoas tem me ajudado muito a seguir a leitura. E eu estou amando, estou completamente apaixonada por esse livro. Eu acho que é um dos livros mais bonitos que eu já li. É abismal, assim, como o John Milton conseguiu construir essa história, conseguiu transpor para as palavras um negócio que é tão transcendental mesmo. Mas, assim, não tem outra palavra para dizer, né? E é uma história, assim, envolvente, é uma história bonita e muito, muito, muito bem escrita, muito bem ditada, né? Já que o nosso escritor aqui estava cego quando escreveu essa obra, que também é sempre muito sensacional de lembrar, assim. Bom, no último canto, nós terminamos com o Satã chegando ao Jardim do Éden, né? Ele finalmente vê a Terra, vê o que foi construído por Deus a ser dado para essas novas criaturas, que são os homens. Então, ele fez o Jardim do Éden, fez a Terra e fez Adão e Eva. Tudo isso já está aqui pronto quando o Satã chega e ele vai vislumbrar aquela realidade. E lembrando que ele também, de certa forma, enganou o último anjo aqui que apareceu, né? O anjo Abdiel, que estava no céu e no sol, especialmente. Só que aqui, nesse momento, ele vai ter uma crise existencial, assim, muito interessante, porque o Satã, ele começa a ver todas aquelas coisas bonitas e o Jardim, especialmente, aquelas criaturas tão perfeitas que Deus criou. E ele fica com inveja, realmente. Você vê que ele está extremamente ressentido. E uma coisa muito interessante de pontuar aqui também, é que já nesse início, ele vai mencionar o fato de que ele foi criado ambicioso demais. Então, ele meio que culpa Deus por aquilo que ele mesmo fez por conta de seu livre-arbítrio, né? Uma coisa que dá para relacionar com a própria queda do homem, né? E é interessante também porque, no final do próximo canto, ele vai usar como argumento para os anjos, essa rebelião que ele fez no céu antes da queda, justamente o fato de ele não ter sido criado por Deus. Então, é sempre, quando a gente tem um livro que tem uma figura diabólica, é sempre importante não confiar totalmente nesse personagem, porque ele sempre vai utilizar de artifícios, de mentiras, vai iludir os outros personagens. É interessante conseguir observar como o John Milton também lembrou de colocar esse traço tão específico do diabo aqui no personagem principal. Então, ele está meio que culpando Deus por ter feito ele de uma forma tão ambiciosa assim. Ele acaba não conseguindo se submeter, e essa palavra parece muitas vezes a submissão, que é exatamente o que o Satã não consegue conceber, e por isso que ele se rebela, né? Subir muito alto com o diadema e cetro, depois, cheio de horror, cair tão baixo. Eis-me só na miséria soberano, é própria da ambição esta alegria. Depois vem a descrição, então, do Jardim do Éden, que é avistada pelo Satã, e a descrição, assim, é muito bonita também. Neste agradável solo fez o eterno o jardim seu, mais agradável ainda, muito excedendo o que era dado ao solo. Coloca-lhe as árvores mais aptas para encantar a vista, o olfato, o gosto. No meio delas, a árvore da vida lhe apraz de expor. De todas, a mais alta, com frutos que de ambrosia o cheio lançam e o brilho do ouro vegetal ostentam. Cresce da ciência ali a árvore perto que igual ensina o bem e o mal que o dana. Ciência fatal que nos fadou com a morte. Do Éden corre através do sumanando, não torcido em seu curso, um largo rio que, chegado à raiz do arbóreo monte, posto por Deus ali sobre a corrente de seu jardim, com um elevado muro, as massas terras, bíbulas, que bebem ou absorvem líquido, tem uma lata de rodapé aqui, lhe rompe. Então, aqui vai narrando sobre esse rio e as árvores e como tem todas as espécies de animais e todas as espécies de plantas ali dispostas no jardim, de uma forma que fica tudo muito harmônico. Tem até uma pintura que eu vou deixar aqui pra vocês na tela que quando eu fui pesquisar alguma representação do Jardim do Éden eu achei que representou muito bem essa questão de ter todos os elementos da natureza em completa harmonia com o homem. E ele vai sempre mesclando com algumas referências mitológicas. Então, quando ele vai falando aqui sobre esse local, ele fala Então, aqui ele faz duas referências à Proserpna, que é a Persephone, que foi raptada por Hades. E quando ele fala de Daphne, seria uma cidade da Síria que junto dela havia um bosque e um templo consagrado a Apolo e a Diana. Ou seja, Apolo e Artemis, que eram irmãos. Então, ele sempre vai utilizar esses exemplos e é interessante porque ele vai comparando. Então, ele sempre coloca essas referências mitológicas colocando Deus acima delas, colocando o homem acima delas. É sempre bastante bonito que ele faz esse tipo de comparação. Aqui a narração de quando o Satan avista Adão e Eva, então. Mas dois o atraem mais que em pé quais nomes mostram maior nobreza e airosos trajam a majestade da inocência pura, reis parecendo do universo dignos. De seu glorioso autor, a impira imagem e os olhos divinais lhe resplandece. E Adão e Eva, sim, são descritos como perfeitos mesmo. E é justamente nessa harmonia que eles vivem, que não há qualquer coisa negativa. Eles vivem sempre em harmonia, sempre servindo a natureza, ao mesmo tempo que a natureza os serve. E essa questão da relação do homem com a natureza é refletida em muitas outras obras literárias. Eu cito o Movedi como meu livro preferido, que trata justamente dessa ausência de harmonia que existe hoje na relação do homem com a natureza e que é o oposto da relação que se tinha, então, quando o homem ainda não havia caído no pecado. E quando o Satan avista eles, ele tem esse momento de grande inveja, ele fica muito revoltado por não poder mais desfrutar de todas as coisas boas que eles estão desfrutando naquele momento. E ele fala que quero contigo ter mútua amizade. Então, vinculado é que moremos ambos tu em mim, eu em ti, por todos sempre. Então, é aquela coisa de que a partir do momento que o homem cai no pecado, ele tem o bem e o mal dentro dele. E isso, todos nós que nascemos depois da geração de Adão e Eva, que fomos gerados a partir de Adão e Eva, nascemos justamente com esse bem e esse mal. E essa inclinação natural que nós temos para as duas vertentes, digamos. As declarações de Adão e Eva, ambos estão sempre conversando com aqui de uma forma muito bonita, muito respeitosa também. E ela parece mais ingênua e mais sentimental mesmo, enquanto Adão é colocado aqui como a racionalidade. E isso tem muito a ver mesmo com a diferença entre homem e mulher, que é, de certa forma, natural, é, de certa forma, biológica. E aqui, é explorado também por John Newton. Um exemplo de uma das conversas de Adão e Eva. E eles têm aqui esse momento de estarem sempre juntos, em comunhão, tanto um com o outro, quanto também com a natureza e com a ordem. Assim, você observa muito bem essa ordem estabelecida por Deus, porque eles acordam bem cedo com a aurora e eles passam a trabalhar, a cuidar das plantas, a cuidar dos animais. Eles fazem as suas refeições daquilo que a própria natureza oferece. E aí, quando chega a noite, quando as estrelas aparecem, eles vão se deitar, vão descansar. Tem toda essa comunhão. E tem algumas referências também à própria conjunção carnal aqui dos dois, como uma coisa extremamente pura, extremamente amorosa. E aí, aqui na HQ vai ficar mais gráfico mesmo. Mas você vê que o John Newton não fala de uma forma desrespeitosa. É uma coisa assim, como se fosse algo completamente natural por parte dos dois mesmo. E depois, a Eva vai ter um sonho com o Satã. E na representação da HQ, ele deixa bem claro que houve uma violação de Satã com a Eva. E isso fica essa diferença entre a ordem, a naturalidade, a harmonia. E aquilo que Satã faz, que é sempre bastante monstruoso, bastante violento, é o rompante daquela harmonia toda que está sendo construída aqui para nós até então. Nesse momento aqui, em que os dois estavam conversando antes de se teitarem, e Satã está vendo eles, eles estão conversando justamente sobre a árvore da ciência, a árvore da vida e da morte, que eles não poderiam de forma alguma tirar o fruto dali e comerem. E o Satã vê naquilo ali uma oportunidade muito óbvia de fazer alguma coisa. Ele já entende que é daquela forma que ele vai tentá-los. E ele fala o seguinte, Vedar a ciência, absurdo suspeitoso, e Deus, por que ele veda? É culpa a ciência? Da ciência pode germinar a morte? Só na ignorância eles é dada a vida? Então tem sempre essa questão aqui do Satã, achando que esse desconhecimento, ou qualquer vedação, qualquer submissão a Deus era algo extremamente negativo, e que tolia a liberdade, tanto dos homens quanto dos anjos. Então ele sempre traz essa questão da submissão e da liberdade, e é como se toda vez que aparecesse uma conversa de anjos e o próprio Deus aqui, existisse essa referência de que a ordem é necessária para que a liberdade reine por completo. Ao mesmo tempo, quando aparece Satã falando da liberdade, ele traz isso de que tudo tem que ser permitido. Até voltando para aquela discussão que é trazida justamente nos irmãos Karamazov, sem Deus não seria tudo permitido? Será que a gente não precisa ter alguma marra social, alguma ordem mínima que seja? Isso também é uma das coisas que é explorada aqui. Lembrando que também tem esse contexto político, porque o John Milton era um grande republicano, ele se voltava contra a monarquia, então em muitos momentos ele vai mencionar tanto o Deus, como o monarca ideal aqui, como também o Satã como sendo o monarca do inferno. Então chega a noite, Adão e Eva vão se deitar, o que acontece é que aquele anjo que estava no céu e que deu a primeira orientação para o Satã para onde ele deveria ir, para encontrar o Jardim do Éden, ele acaba vislumbrando alguns desses rompentes de inveja no Satã, que embora estivesse completamente transfigurado, ele acaba descendo no jardim no formato de um corvo, depois ele vai usar o formato de sapo, enfim, ele vai se transfigurando nos animais. Ele consegue notar esses rompentes e ele vai avisar ao anjo Gabriel, que é o responsável por guardar todo aquele espaço ali, de que aparentemente um anjo mau fugiu do inferno e estaria entre eles. E aí o anjo Gabriel vai fazer com que uma hoste de anjos, enfim, façam patrulhas, e ele promete que vai encontrar este anjo mau até o início do dia, que é justamente o que ele vai fazer. Eles vão encontrar, enfim, Satã na forma de sapo, e ele estava justamente bem perto ali de Adão e Eva, ele estava falando alguma coisa no ouvido da Eva, ele vai ser pego pelos anjos que estavam ali de patrulha, e é levado justamente para o anjo Gabriel de novo. E esse confronto dos anjos é bem bélico, eles ficam respondendo uns aos outros, de uma forma bastante efusiva mesmo, tem aquela coisa de aparecer em alguns épicos, esses confrontos em debate mesmo que são colocados, e aqui tem essa espécie de debate entre Satã e o anjo Gabriel, só que no final o anjo Gabriel vai aludir a uma coisa que aparece no céu, que basicamente é um sinal que Deus coloca no céu, de que Satã vai acabar muitíssimo ferido e quase destruído, se entrar em combate novamente com Gabriel. Gabriel foi justamente o anjo que mandou ele embora do céu, que derrubou ele do céu, e Gabriel é um anjo extremamente forte. E eles mesmos falam sempre sabendo de que Deus tem ciência de tudo que está acontecendo, e permite que tudo aquilo aconteça. Então eles veem esse sinal divino do que vai acontecer no futuro, que é colocado no céu, com um formato inclusive da deusa Temis, a deusa da justiça, e por conta disso então Satã vai embora sem nem tentar qualquer tipo de guerra ali, com os anjos que estão patrulhando o Jardim do Éder. Partimos então para o canto quinto, e no quinto basicamente eles acordam pela manhã, Adão e Eva, e Eva até demora um pouco para acordar, Adão precisa acordá-la, e simplesmente porque ela estava tendo um pesadelo, que é esse pesadelo com o próprio Satã, que estava no seu ouvido, estava criando todas aquelas imagens, e ela tem esse pesadelo de que ela vai pegar justamente a maçã da árvore da vida, o fruto da árvore da vida, e acaba mordendo, e isso porque o Satã estava dizendo para ela em sonho, que se ela comesse daquele fruto, ela se tornaria também divina. Então, é como se todos os anjos e tudo que morasse no céu pudesse ter aquela ciência, mas apenas eles não, e quando eles comessem daquele fruto, eles se tornariam deuses também. E ela acorda muito assustada com todo aquele sonho que teve, conta para Adão, e Adão volta a ser aquele ponto racional desse casal aqui, e tenta falar sobre as maravilhas de Deus, e sobre a obediência que eles devem a Deus, que os fizeram tão perfeitos, e naquela vida tão harmoniosa, e por isso eles acabam resolvendo essa questão inicialmente. Deus vendo tudo isso dos céus, ele determina que o anjo Rafael desça ao Jardim do Éden, e converse com Adão e Eva, para que eles tenham ciência desse desafio que eles têm pela frente, e de como eles serão realmente tentados pelo Satã, e os riscos que eles sofrem ali, porque basicamente até então, Adão e Eva não têm sequer ciência da existência desse mal, eles não sabiam do que tinha acontecido antes, então o Rafael é imbuído nessa obrigação de contar a eles o que aconteceu, mas de um modo que não se revele tudo, porque afinal eles não teriam motivo para saber de tudo o que aconteceu, e quão terrível foi aquela guerra no céu. Basicamente então o Rafael vai descer e vai falar com eles, dizendo que eles podem se aproximar bastante dessa posição dos anjos, inclusive ele partilha da refeição que eles estão tendo ali, ele se mostra próximo a Adão e Eva, próximo aos humanos, e eles ficam bastante curiosos, Adão e Eva, de por que o anjo pode estar ali com eles, qual que é a diferença deles para os anjos, então o Rafael vai explicar para eles sobre o livre-arbítrio, sobre a liberdade que todos os entes feitos por Deus possuem dentro de si, e que eles vão ter realmente essa opção, essa escolha, porque eles podem chegar ao mais próximo possível dos anjos, que seria essa comunhão espiritual, a partir da morte, e que eleva o homem ao céu, ou eles podem acabar caindo da mesma forma que os anjos caídos, por se afastarem do amor divino, se afastarem da submissão a Deus. E quando o Rafael fala, é extremamente bonito também, ele contando, explicando esse livre-arbítrio, né? Deus criou-te perfeito em tua espécie, mas imutável não. Deu-te bondade, mas conservá-la pôs em teu arbítrio. Fez-te livre, a vontade não tens presa ao fado e moto, a precisão restrita. Ou seja, eles não têm a vontade presa ao destino, né? Como se fosse algo realmente imutável. Deus quer de nós serviços voluntários. Nele, os obrigatórios nunca encontram uma enigna aceitação. O honroso prêmio. E como podem corações não livres provar que servem por vontade ou força, eles cujo querer segue o do fado e não lhes é dado ter diversa escolha, mesmo a dita que temos nós, os anjos, que estamos juntos ao impírio trono, tem como a vossa de durar somente enquanto na obediência persistimos. Sem obediência, a dita se evapora. Livre servimos porque amamos livres. Isso é muito importante, é essa liberdade de se colocar à disposição, de se colocar como submisso a Deus, né? É toda a justificação do homem de ir ao céu ou não, né? E Rafael, então, vai contar pra eles o que aconteceu no céu pra que a queda daqueles anjos tenha ocorrido. E foi exatamente no dia em que Deus criou Jesus, o próprio filho, né? O Messias. Ele é criado à imagem também de Deus. E ele é coroado, então, como o filho de Deus. E eles têm a mesma hierarquia aqui. Então, basicamente, Deus vai mostrar aos anjos que eles precisam prestar a mesma obediência que eles prestam a Deus também, a Jesus. E Satã, que era Lúcifer, no caso, né? Era o seu nome como um anjo. E que era um dos anjos mais poderosos e mais benquistos também por Deus. Ele acaba ficando com inveja de Jesus. Ele fica com inveja de toda aquela situação. E é por isso que ele vai chamar um terço dos anjos que moravam no céu, com artifícios extremamente maléficos mesmo. Ele faz com que todos esses anjos compreendam da mesma forma que ele, de que eles não podem se prostrar a outro ente que não Deus. Quem, dentre iguais na liberdade, pode, por direito ou razão, alçar um cetro sobre consórcios seus, posto mostrarem menor poder em si, menos fugores? Não temos leis e nem por isso erramos. E quem tais leis impornos pode ou deve? Ninguém, pois, pode ser monarca nosso, nem de nós exigir tal vil tributo, em desprezo dos títulos excelsos, que atestam destinado à nossa essência para ser dominante e não escrava. Isso aqui é muito interessante, tanto porque mostra aquela crítica à monarquia do John Milton, né? Ele está mais uma vez aqui dizendo que ninguém tem o direito de, do nada, né? De ser coroado sem nenhum motivo específico, especialmente sobre seus iguais. Então, o que ele está dizendo aqui é que Jesus seria mais um igual aos anjos. Eles foram todos criados pela mesma essência. E é justamente nessa parte aqui que ele vai negar que foi feito por Deus. Ele fala que ele foi criado da essência dos céus, assim, tudo foi utilizado da mesma forma e de igual forma. E esse conceito me lembrou muito o super-homem, né? Especialmente trazido aí por Nietzsche, no século XIX, muitos anos depois, aqui de Paraíso Perdido, em que o homem, ele passa para um cientificismo de achar muito mais natural que ele foi criado a partir do nada, pelo universo, e esse universo por quem foi criado, não sabemos, mas Deus está morto e nós podemos nos autocoroarmos como os deuses, como os grandes homens, como não precisamos de mais nada, né? Então, é interessante como essas ideias já parecem expostas minimamente aqui, justamente, na figura do Satã, que é quem vai causar a queda do homem, justamente. Uma coisa interessante que aparece, que é um pouquinho mais técnica, e aí tem aqui a nota de rodapé da 34, que sempre ajuda bastante nessas questões, é que o anjo Rafael também vai explicar sobre a diferença da forma que os anjos tiram conclusões e que os homens tiram conclusões. Aqui ele vai mencionar Tomás de Aquino, que justamente distinguiu a intuição angélica, que é a imediata apreensão da verdade, da razão humana, o processo que vai das premissas às conclusões. Ele realmente deixa claro que existe uma diferença corpórea e também espiritual e mental aqui entre o homem e os anjos. Aqui, John Milton, no caso, né? E aqui, só pra mostrar pra vocês, realmente, na HQ, aparece uma clara violação aqui de Satã no sonho em que Eva está tendo, no pesadelo em que ela está tendo, em que ela come do fruto da árvore proibida, né? Então, aqui aparece realmente como se fosse uma violação que vai além dessa questão do sonho. Enfim, eu tô gostando muito da HQ, já falei algumas vezes, né? Mas acho que realmente vale muito a pena que ela vai resumindo de uma forma mais palpável, que afinal a gente tá falando de um texto difícil mesmo. Mas é aquilo que eu falei em outros vídeos também. O canto 1 é o canto mais difícil, é o canto que demora pra você engrenar, mas depois que você engrena nos demais, flui muito mais tranquilamente, muito mais naturalmente. Isso também é do próprio épico, né? Do gênero épico, que a gente tem que se acostumar um pouco com esse ritmo e voltar, então, a entender como que é a poesia, aquela coisa, e depois que você pega o jeito, parece que vai rapidinho. Bom, esses são os apontamentos que eu tinha, então, a esses dois cantos aqui. No próximo vídeo, provavelmente, falaremos dos cantos 6 e 7, e aí passaremos da vontade aqui desse projeto. É isso, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Se vocês gostaram, deixa uma curtida, deixa os comentários. Lembre de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Tchau.